FESTIVAL VÁGICO SOL 2016 100% CRIOLO NA PRAIA DE DAMBOA DOS E TRES DE JUNHO DIA DOS, REPUBLICA, EDER CHAVER, ELLE DALMEIDA DIA DIA DESTA MENO IZA, MANO, WILLE SIMEDO, BOLIMUNDO E DJs COM GRUPOS E DANÇA PADOCA PABO DIA TRES, APARTIR DE DOS CAMESSE FLORARO, DIA TRES DIA TRES, ZERO EDIPINA WILLIAM ROUJO, PAULO BLOCK TUMORRONS, BLACK G, EDU, LUNY JOHNSON E FERRO GAITA BADOCA SOL 2016 100% CRIOLO SÓ PAMODE NUTA MATASTA SAAA SAAA EZANU TINCATCHU POTUBEZ MANCHILOMBANACATCHU SAAA 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 SAAA